Seu coração vai pulsar mais forte, o momento vai se esperar deste gol. A sensação da dance music, você não vai ficar parado um só minuto, fortes emoções, muita agitação, The N.M. The N.M. Boys, ao vivo! E aí, galera? Quando que vamos? Quem sabe canta comigo aí? Sinta-se bem, eu quero ouvir! Aumente o som DJ, a pernação! Então venha, venha! Venha pra cá, numa tua pernação! Não pare de dançar! Joga a mão pra cima! E agora sai do chão, bate na palma da mão! E agora sai do chão, bate na palma da mão! E agora sai do chão! E agora sai do chão, 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 sai do chão! E agora sai do chão, 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 chão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O DJ solta o som e balança a multidão E agora sai do chão Ação E agora sai do chão E agora sai do chão Chão, chão, chão Sai do chão E aí, Lagis? Tá todo mundo feliz aí? Eu tô muito feliz, viu? Eu quero dizer também que estou muito feliz com a presença de cada um de vocês nesse dia tão especial pra gente. E eu quero dedicar essa próxima música pra todas as mulheres aqui. Porque se não fossem as mulheres, seríamos homens completamente tristes. Então, DJ, solta essa música! Cadê o grito da galera? Cadê o grito das gatinhas? Quem sabe canta junto, hein? Quero ouvir! Essa menina E aí? O seu olhar me deixou enfeitiçado Para dizer que eu amo Sua voz, seu olhar, seu jeito de caminhar Assim não posso, não Assim não dá Seu corpo, seu cabelo e sua sensualidade Não! Assim não dá Quando a vejo Ai, meu Deus! Até parece uma obra de arte Eu tenho medo Por quê? Porque eu queria ser mais que um amigo Sei que ela está aqui E agora vou chamá-la pro seu amigo E também com a gente, vai! E DJ? E toca essa música Quando ela dança Eu me sinto na lua Ei, DJ, diga que eu a quero E sei teu amor Mais alto, vamos! Ei, DJ, toca essa música Quando ela dança Eu me sinto na lua Ei, DJ, diga que eu a quero E pouco a pouco eu me perco Cadê o grito da galera? Então vamos sair do chão Mais uma vez Vem assim comigo Quando a vejo Caminhando pelas tardes Até parece uma obra de arte Eu tenho medo De não ser correspondido Porque eu quero ser mais que um amigo E eu quero ser mais que um amigo Sei que ela está aqui Na movimento E agora vou chamá-la pro centro da pista Então vem pra gente! Ei, DJ, toca essa música Quando ela dança Eu me sinto na lua Eu me sinto na lua Ei, DJ, diga que eu a quero E pouco a pouco eu me perco E cadê o grito da Alta Jiriana? E cadê o grito da Alta Jiriana? Tá aí! Jogue as mãos pra cima É que essa festa tá maneira Mais uma vez, vai! Jogue as mãos pra cima E puta, essa vida louca Um T-M-Boys Cadê o gritinho das solteiras? Tem mulher demais! E quem quer beijar na boca Levante a mão! Essa noite eu quero Eu vim pra curtir Eu tô solteiro e sei que você também Que morrou um clima E eu já vou me dar bem E o DJ E a galera! Fazendo a galera Bater na palma da mão Só falta você Pra entrar nesse clima Jogue as mãos pra cima Jogue as mãos pra cima Que essa festa tá maneira Dá um grito aí A mulher que tá solteira Jogue as mãos pra cima E puta, essa vida louca Dá um grito aí Quem quer beijar na boca Mais uma vez, vai! Essa noite eu quero O quê? Dançar E não vou parar Eu tô solteiro e sei que você também Que bom, rolou um clima E eu já vou me dar bem E o DJ vai soltando o tocadão Só falta você Pra entrar nesse clima Então chega mais perto E vem jogando as mãos pra cima Jogue as mãos pra cima Jogue as mãos pra cima Que essa festa tá maneira Dá um grito aí A mulher que tá solteira Jogue as mãos pra cima E puta, essa vida louca Dá um grito aí Quem quer beijar na boca Jogue as mãos pra cima Que essa festa tá maneira Quero ouvir, vai! Jogue as mãos pra cima E puta, essa vida louca Dá um grito aí Quem quer beijar na boca Eu quero ouvir vocês cantando com a gente, hein Até o final Quem sabe canta aí Prometi não chorar Prometi não chorar Prometi que não ia Nada adiantou Pedindo outra chance Para o nosso amor Já fingi que amei Mas pro seu lugar Não tem mais pra ninguém Vivo da ilusão Que tomou minha mente E o meu coração Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Ai, eu preciso de você Vamos sair do chão Sai do chão Sai do chão Canta aí Eu quero ouvir Tente pensar E aí Sou alguém que não sei mais viver sem você Nesse jogo do orgulho Fui eu que entendi E mesmo assim eu insisto E aí Acredito você vai voltar pra mim Andando sem rumo Tinha universo e me perdi Vem me dar o seu amor Eu preciso dormir E acordar com você Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Ai, eu preciso de você Aliviar esse dormimento Aliviar essa dor E agora eu preciso Nós somos almas gêmeas Nem o tempo separa Eu quero ouvir vocês agora, hein? Vamos lá, todo mundo sai do chão E pra terminar bem alto Todo mundo cantando comigo Vem me dar o seu amor Eu preciso dormir Eu preciso dormir E acordar com você Vem me dar o seu amor Eu preciso dormir Eu preciso dormir Ai, eu preciso de você Muito bom Muito bom Obrigadão mesmo Obrigadão Quero ver Geral, vai Então só me resta Sonhar com você Então só me resta Sonhar com você Quem tem muitos sonhos na vida Joga a mão pra cima E dá um grito Mas o lance é o seguinte Já que a gente sonha A gente pode realizar todos os sonhos Valeu? Não vamos ficar parados E sai do chão Vem você comigo Agora é tudo o que eu quero E aí? E aí? Está difícil de aguentar essa situação E aí? E aí? Cada vez que eu penso em você Eu enlouqueço Te sinto ao meu lado Em cada sonho que eu sonhar Você sempre será Vem bem alto assim Em você é o que eu sempre sonhei Tenho a certeza que o dia Então só me resta Sonhar com você Então só me resta Sonhar Sonhar com você Sonhar 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 Quero ouvir Sonhar Sonhar Sai do chão Tenho você comigo E aí? Faz alto um beijo e um abraço Está difícil de aguentar Vem tirar essa dor Que está no meu coração Cada vez que eu penso em você Eu enlouqueço Te sinto ao meu lado Parece que te vejo Em cada sonho que eu sonhar Você sempre será A estrela que brilha Agora eu quero ouvir vocês Vai! E você é o que eu sempre sonhei E aí? Eu não tenho a certeza que o dia Sonhar Então só me resta Sonhar Sonhar com você Sonhar Então só me resta Sonhar Sonhar com você Sonhar 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 Quero ouvir vocês, vai Sonhar 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 Eu quero saber Se aqui em Lages as mulheres têm o dom de rebolar bem gostoso aí Eu acho que essas minas têm o dom, hein? Será que tem o dom? Então vamos ver, solta o som Vai, Jabinha, rebola bem gostoso pra galera, vai E aí Marcelo, as minas aqui de Lages vestem bem gostoso, véi É, Tony, essas minas têm o dom, hein? Então se liga aí Desce, sobe, todo mundo eu quero ver, vai Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Essa mina tem o dom, essa mina tem o dom, essa mina tem o dom Ela rebola até o chão Essa mina tem o dom, essa mina tem o dom, essa mina tem o dom Ela rebola até o chão Essa mina usa um perfume, esse é do touro, seu aroma anuncia que ela chegou Ela é bonita com o estilo que tiver, chega e abala no seu traje de mulher Ela tem o dom na hora de rebolar, eu fico só olhando quando ela vai dançar E aí? Ela mexe bem gostoso e vai descendo até o chão Todo mundo olha quando ela dança assim, corpinho perfeitinho, parecendo um manequim Ela é um sonho e sempre chega pra balar Então para, para tudo porque ela vai dançar Para, para tudo Essa mina tem o dom Vamos mais alto, vamos lá Para, para tudo Ela rebola bem gostoso e faz a galera pirar Desce e sobe Desce e sobe Desce e sobe Desce e sobe Essa mina tem o dom, essa mina tem o dom, essa mina tem o dom, ela rebola até o chão Essa mina tem o dom, essa mina tem o dom, essa mina tem o dom, ela rebola até o chão Essa mina usa um perfume, esse é do touro, seu aroma anuncia que ela chegou Ela é bonita com o estilo que tiver, chega e abala no seu traje de mulher Ela tem o dom na hora de rebolar Eu fico só olhando quando ela vai dançar Dançar é o seu forte, faz pulsar meu coração Então mexe bem gostoso e vai descendo até o chão Todo mundo olha quando ela dança assim Corpinho perfeitinho, parecendo um manequim Ela é um sonho, sempre chega pra balar Então para, para tudo, porque ela vai dançar Para, para tudo, e aí? Essa mina tem o dom Para, para tudo Ela rebola bem gostoso e faz a galera pirar Todo mundo olha quando ela vai Desce e sobe, geral Desce e sobe Desce e sobe Desce e sobe Desce aí, vai Todo mundo saindo do chão Joga a mãozinha pra cima Vem com isso Mais uma vez, vai Oh, 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 oh Ao vivo aqui em Aradis Oh, 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 oh Nas ondas desse rádio eu te falo de amor Agora é vocês Oh, 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 oh Eu expressa a minha dor Sai do chão Se estás ouvindo o som da minha voz Nas ondas desse rádio eu peço a sua atenção Amigo louco, tô me ajude nessa hora Quero explicar pra ela na letra dessa canção Volte pra casa, amor Vem viver comigo Quero pedir perdão Quero estar contigo Sei que errei, amor Sei que quer me castigar Mas tô sofrendo tanto Volte, vem me amar Oh, 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 oh Eu quero que você faça, eu quero que você faça 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 Oh, 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 oh No parque do falante eu expresso a minha dor Oh, 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 oh Nas ondas desse rádio eu te falo de amor Oh, 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 oh No parque do falante eu expresso a minha dor E agora é hora de se declarar Porque eu confesso que estou a fim de vocês Oh, 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 oh Sai do chão Quem sabe, canta junto aí, vai E se o gatinha Desabora pra mim Desabora pra casa Se você me der Se olhar nos meus olhos Você vai perceber Quem sabe até você possa me notar Eu devolvo Quero te conhecer E vou me confessar Então canta bem forte, vai Oh, 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 oh Estou a fim de você De você Oh, 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 oh Estou a fim de você Só vocês agora, vamos lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Estou a fim de você Quero te namorar Lembra quando te encontrei Essa música vai pra todos aqueles que fazem do amor A força maior e única pra viver a vida Vamos sair do chão Lembra quando te encontrei Só vocês O que? O que? Deu todos os seus beijos só pra mim Eu tentei Dispassar o meu olhar Só pra você não notar O que? Canta aí, então vai Quando eu te vi Fiquei assim Perdi o controle Deixei nascer essa paixão Estou aqui em lajes para dizer Que eu não vivo sem vocês Que eu te amo Canta assim, vai Quando eu te vi Lá, 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 lá Vem me beijar Quando eu te vi Lá, 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 lá Vem me beijar Vem me amar Acabou como começou A nossa história Você mentiu O espírito O risco do estômago Quero ver teu pranto rolar Eu quis ter mais nada Você só me deu desprezo e tô Eu quero ouvir Estou livre Nunca mais Estou livre De você Nunca mais Me para sofrer Já que a gente tá livre então nessa noite maravilhosa Eu quero ver todo mundo saindo do chão comigo Vamos lá Sai, sai, sai do chão E sai do chão, chão, chão Vou encontrar O que? O que? Que me fará sorrir Então Chega de sofrer Agora pode ir Quero ver teu pranto rolar Quando eu dizer Você só me deu desprezo e tô Eu quero ver Estou livre Nunca mais me para sofrer Oh, 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 oh Estou livre De você Oh, oh, oh Nunca mais me para sofrer E sai do chão, sai do chão Nunca, 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 nunca mais Quero ouvir Nunca Nunca, nunca, nunca mais Me para sofrer Estou livre Estou livre De você Oh, oh, oh Nunca mais me para sofrer Oh, oh, oh Estou livre Oh, oh, oh Nunca mais me para sofrer Nunca mais Para relembrar Vamos mais ou menos assim Oh, oh, oh Iê Quero ouvir Iê 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 Iô Sai do chão Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês, hein O que era uma grande E aí Eu quero ouvir vocês, hein Eu quero ouvir vocês, hein Bem de verdade Acho que estou gostando de você E quero ouvir vocês, hein Iê 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 É tão difícil dizer que te amo E é tão fácil dizer que te odeio Mas dentro deste sentimento se esconde um grande amor Eu quero ouvir vocês, hein É tão difícil dizer que te amo E é tão fácil dizer que te odeio Mas tenho medo de dizer Tudo o que sinto e acabar de ver Te perdendo Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na O que era uma grande amizade Se transformou numa paixão de verdade Acho que estou gostando de você Tenho que tentar te esquecer Às vezes tento mentir pra mim mesmo Você parece que sabe que eu gosto de você É tão difícil dizer que te amo E é tão fácil dizer que te odeio Mas dentro deste sentimento Se esconde um grande amor É tão difícil dizer que te amo E é tão fácil dizer que te odeio Mas tenho medo de dizer Tudo que sinto e acabar de vez Te perdendo Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na É tão difícil dizer que te amo E eu não faço você, eu não tenho Mas eu tenho medo de dizer tudo o que sinto E acabar de vez te perdendo Vamos lá, já festa não vai parar Quem sabe canta comigo assim Sai do chão de M-Boys Eu quero dançar Vamos lá, já festa não vai parar Com você eu dançarei Solta o som pra nós DJ Eu quero ouvir A festa não vai parar Hoje eu quero te beijar Com você eu dançarei Solta o som pra nós DJ Joga a mãozinha pra cima Na-na-na-na-na-na A festa não vai parar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eu quero dançar Essa noite é nossa Sinta o pulso No meu coração E venha comigo É só sair do chão A festa não vai parar Com você eu dançarei Eu quero ouvir A festa não vai parar Hoje eu quero te beijar Com você eu dançarei Solta o som pra nós DJ Sai do chão Cadê o gritinho da galera? Iê, 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 iê Tá jogando pra cima? Iê, 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 iê Jogue as mãos pra cima Todo mundo, todo mundo, todo mundo E bota pra mexer Jogue as mãos pra cima Vem, iê, 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 i Aumenta o som DJ, eu quero ouvir o batidão Quando o som bate forte Eu pego uma cerveja, eu tô a fim de extravasar A noite é uma criança, eu não posso parar Eu quero uma gatinha nessa festa louca Quero me divertir, quero beijar sua boca Nesse batidão, vou dançar o a noite inteiro DJ aumenta o som, que essa festa tá maneiro Jogue as mãos pra cima e bota pra mexer A galera responde Jogue as mãos pra cima e bota pra mexer A galera responde Jogue as mãos pra cima Joga a mão pra cima, e bota pra mexer Assim ó, bem gostosinho Joga a mão pra cima, e bota pra mexer Sai do chão Mais uma vez, vai Aumento o som, DJ, eu quero ouvir o batidão Quando o som bate forte, aumenta a emoção Eu pego uma cerveja, eu tô a fim de extravasar A noite é uma criança, e eu não posso parar Eu quero uma gatinha, nessa festa louca Quero me divertir Nesse batidão, eu dançando a noite inteira DJ, aumenta o som Então joga a mão pra cima, né? Eu pego Joga as mãos pra cima, e bota pra mexer A galera responde Joga as mãos pra cima, e bota pra mexer A galera responde Joga as mãos pra cima, e bota pra mexer Assim ó, bem gostosinho Joga as mãos pra cima, e bota pra mexer Assim ó, sai do chão Joga as mãos pra cima, e bota pra mexer A galera responde Assim ó, bem gostosinho Joga as mãos pra cima, e bota pra mexer A galera responde Assim ó, bem gostosinho Joga as mãos pra gente Eu do mundo saia do chão La 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 ... Eu do mundo saia do chão Y sai do chão Hoje é um fim curtir legal Diversão Erga as mãos Erga as mãos Assim, ó Se dá um clima bom, venha logo pra cá A energia já está no ar Entre nessa divisão Todo mundo sai do chão Lá lá, todo mundo sai do chão Lá lá, sai do chão Canta aí, vai Hoje é um fim curtir legal Diversão Lá lá, sai do chão Vem pra cá, vem Pegar as mãos Vem cima Vem duas peças, gente, senhor Sinta o clima bom e venha logo pra cá O movimento é o seu lugar Entre nessa diversão E vem dançar Todo mundo sai do chão Todo mundo sai do chão Todo mundo sai do chão Tá bonito demais Gente, dá um tempinho aí que meu celular tá tocando Vou ter que atender, peraí Amor, preciso muito falar com você Eu já pedi pra você não me ligar Me dá outra chance Uma chance o quê, cara? Já era Bom, eu vou dizer o quê pra essa mulher? Eu tô aqui em Lages Curtindo a beça Agora que eu tô livre Eu quero mais me divertir Eu não quero mais você, eu tô fora Te prometi amor eterno Eu te dei o melhor de mim E agora pede outra chance Mas tô cansado de sofrer Eu te dei o melhor de mim Eu não quero mais você, agora vou me divertir Dessa vez é pra valer Não adianta existir Não quero mais você, agora vou me divertir Dessa vez é pra valer Não adianta existir Não quero mais você, você Então quem tá aí aqui pra se divertir comigo Vamos sair do chão Tchau, 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 tchau E sai do chão Eu quero ouvir vocês Sentando assim, vai Te prometi amor eterno E aí? Você só é o meu que é Eu te dei o melhor de mim E agora pede outra chance E diz que quer voltar atrás Mas tô cansado de sofrer Agora vou me divertir Dessa vez é pra valer Não adianta insistir Não quero mais você Agora vou me divertir Dessa vez é pra valer Não adianta insistir Não quero Não quero mais você Agora vou me divertir Dessa vez é pra valer Não adianta insistir Não quero mais você Agora vou me divertir Agora vou me divertir Dessa vez é pra valer Não adianta insistir Não quero mais você Te prometi amor eterno Valeu Muito massa essa música Joga a mãozinha pra cima Muito massa E sai do chão Eu quero ouvir vocês O dia vai Então vem Estou sozinho E você sem ninguém A chuva cai Eu quero ouvir vocês O dia vai Em cada lugar Sinto o seu coração Tá tão difícil de entender Tá tão difícil de entender O que é? Que te perdi para sempre E não vai mais voltar Tá tão difícil de entender Tá tão difícil imaginar que te perdi para sempre E não vai mais voltar Já tá virando o meu Eu não consigo te esquecer A minha vida agora é só sofrer Tá tão difícil de entender Tá tão difícil imaginar que te perdi para sempre E não vai mais voltar Tá tão difícil de entender Tá tão difícil imaginar que te perdi para sempre E não vai mais voltar Vocês que são lindas! Mas elas também são gostosas São tudo de bom né? Não adianta mais você insistir Bater na porta e eu não vou mais te ouvir Tente me entender Agora é pra valer Quando eu te vi sair com outra pessoa O meu coração Quero ver! Um sentimento me machucou por dentro E aí? E aí? Mas esse momento É pra valer E aí? 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 Quero mais você Mesmo te amando eu prefiro Na solidão Pra que viver o amor com tantas mentiras Oh ilusão Vou te guardar aqui nas minhas lembranças Mesmo que já não tenha mais esperanças Não adianta mais você insistir Tente me entender Te dei a chance de me reconquistar Felicidade é dança, não adianta mais você insistir E aí? Valeu gente, obrigado de coração mesmo A gente se divertiu E vai levar isso pro resto da nossa história Obrigado de coração mesmo Valeu, que Deus abençoe a cada um de vocês Por essa festa maravilhosa E vamos terminar Cantando assim Não adianta mais você insistir Não adianta mais você insistir Eu tente me entender Eu quero ouvir Agora é pra valer Te dei a chance de me reconquistar Não sabe amar Tente me esquecer Não quero mais você Valeu, brigadão Joga a mãozinha assim pra terminar legal Vai Valeu Valeu Muita paz Somos o DM Boys Valeu Vem dar o seu amor Preciso de você Prometi não chorar Prometi não sofrer Prometi que não ia mais querer te ver Nada adiantou Pois aqui estou Pedindo outra chance Para o nosso amor Já fingi que amei Um outro alguém Mas pro seu lugar Não tem mais pra ninguém Vivo da ilusão Da louca paixão Que tomou minha mente E o meu coração Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Eu preciso dormir E acordar com você Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Eu preciso de você Tente pensar Tente entender Sou alguém que não sei mais viver sem você Eu já me entreguei Eu já me rendi Nesse jogo do orgulho Fui eu quem perdi Mesmo assim eu insisto Não tenho no fim Acredito você vai voltar pra mim Sigo pelo mundo Andando sem rum Tinha universo e me vejo sem tudo Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Eu preciso dormir E acordar com você Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Ah, eu preciso de você Pra me tirar desse labirinto Alivia essa dor Que agora eu sinto Nós somos almas gêmeas Nem o tempo separa O perfume sem igual Da rosa mais rara Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Eu preciso dormir E acordar com você Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Ah, eu preciso de você E acordar com você Que já é o meu amor Legenda Adriana Zanotto